Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mumu E estamos hoje aqui no BMG Drive, como prometido, conforme vocês pediram Falei aí que se alguém comentasse no vídeo passado que queria mais vídeos de BMG Drive Teve um nosso amigo aí que comentou E tá aí, galera, mais um vídeo de BMG Drive pra vocês Hoje nós vamos fazer um negócio diferente aqui no BMG Drive Hoje nós vamos estar com esse caminhão aqui Leve o container de combustível com o seu Gavril T75, a garagem do outro lado da cidade Bora lá? E tem tempo ainda, galera Vamos dar uma virada aqui Tem que bloquear ela aqui Deixa eu só ver se tá gravando certinho aqui o volante, galera Se não tá em uma posição muito ruim não, tá boa Bora que bora Tá bom, vamos pôr na câmera interna Vamos pôr na câmera interna Tá gravando Tá gravando Tá gravando Vai ter uma bala Não, não, quase que fui com o mapa Me perdi na câmera Me perdi na câmera Cambiandinha O que acharam da cambiada aí galera? É, vai que vai Ok? 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 Vou tirar o bloqueio diferencial, né, se não vira bem. É aqui que é para deixar então, olha em primeirão, vamos para o próximo galera, eu vi um aqui galera, que é de fazer trilha galera, quero ver como é que é esse daqui. Deixa eu ver quantos minutos deu de gravação, 8 minutos, galera eu vou liberar esse vídeo aí, eu vou gravar mais um aqui fazendo trilha galera, e fique forte que vai ter mais vídeos aí de BMG Drive para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo do Mumu, até mais, falou galerinha, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho